Oito pessoas que seguiam em um ônibus de Romaria ficaram feridas em um acidente na BR-251, em Grão Mogol, Minas Gerais, nesta segunda-feira, 25, o veículo estava com 43 ocupantes e se deslocava de Bom Jesus da Lapa para Salinas. Segundo as informações do SAMU, o motorista perdeu o controle da direção ao sair do trevo de Riacho dos Machados para entrar na rodovia. Em seguida, o ônibus caiu em um barranco. Ainda conforme o SAMU, cinco vítimas precisaram ser imobilizadas dentro do veículo e retiradas pela janela. Entre elas estavam um menino, de 11 anos, e uma idosa, de 72. Os feridos receberam os primeiros atendimentos no local e foram levados para o hospital de Francisco Sá. A ocorrência mobilizou socorristas de Grão Mogol, Francisco Sá e Porteirinha. As causas seguem sendo investigadas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Legenda Adriana Zanotto